Nossa gente, eu pude aproveitar aí pra complementar a minha coleção, principalmente da Disney Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal E no vídeo de hoje, uma super caixa aqui que eu recebi diretamente da Amazon Amazon que estava aí com umas promoções incríveis E com uns preços muito bons em vários filmes, tanto importados como nacionais Enfim, eu só sei que eu pude aproveitar aqui pra conseguir alguns itens Que há muito tempo eu estava de olho querendo na minha coleção Que claro, eu ainda não tinha tido a oportunidade de pagar o preço que eu achava justo por cada edição Bom, então eu gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês Se vocês quiserem ficar aqui na minha companhia, vamos abrir essa caixa juntos E ver aí todos os itens que eu comprei pra minha coleção E enquanto isso, já vai deixando aí o seu joinha, porque isso é muito importante aqui pro canal Então vamos pro unboxing Não preciso afiar essa minha faca Nossa gente, eu pude aproveitar aí pra complementar a minha coleção Principalmente da Disney A minha coleção da Disney vai ficar maior Depois disso, só que não é só a coleção da Disney A fatura do meu cartão de crédito também Mas como eu falei pra vocês, eram preços assim que eu não podia perder a oportunidade Por serem filmes assim que há muito tempo eu queria na minha coleção Como por exemplo, vamos lá, Mulan 1 e 2 ainda não tinha Acredite se quiser, gente, eu ainda não tinha Olha só, né Depois de tanto tempo aí Lançado, eu não tinha Justamente por isso, pelo valor, né Dando prioridade a outros Títulos, a gente vai Com arte interna Depois eu vou trocar A capinha aí Botar O estojo transparente Gosto muito de fazer Essa troca 1 e 2 Temos aqui Hércules Edição especial Eu não tinha, gente E Hércules eu também não assisti ainda Nessa edição aí da Disney Ah, aqui temos Alita, Anjo do Combate Eu não assisti esse filme ainda Mas pelo trailer Eu fiquei bem interessada Nesse filme E inclusive é dos produtores de Avatar Filmei que eu adoro Amo demais Pelo valor que tava Eu não pude perder A oportunidade, gente Olha isso Uma arte interna bem bonita também Depois eu vou trocar Também por um estojo transparente Vamos lá O Oli O Oli eu tinha só naquela edição Bem bonita, nacional E eu não tinha ainda Em Blu-ray E pelo valor Eu achei que realmente Valeu a pena, sabe? Deixa eu até Pegar aqui a notinha fiscal Porque eu quero mostrar pra vocês Os valores De cada edição Deixa eu pegar aqui na caixa Ah não, onde é que eu botei? Abre Ó, vamos lá Tô com a notinha aqui Deixa eu falar pra vocês Bom Hércules eu paguei R$19,90 O Oli Tava R$16,90 Mulan Tava R$23,90 O detalhe, né? Com o cupom aí Saiu com 10% de desconto Tem isso também Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica Tava por R$27,90 Fiquei com muito medo De perder essa edição aqui Daqui a pouco Serra a idade, né? Que é o que vai acabar acontecendo aí Com os títulos da Disney Já que eles não vão mais lançar Não vão mais lançar, né? Infelizmente Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica Você vai pra coleção da Pixar Aqui Marvel X-Men Fênix Negra Esse aqui tava realmente Bem barato, gente Deixa eu ver aqui R$9,90 Meu Deus Tava realmente muito barato Quem diria, né? Que um filme como esse Estaria custando R$9,90 Olha que linda, gente A arte aqui do disco Vamos lá Mary Poppins Edição de Nossa, 50 anos já De aniversário Olha só que edição bonita, gente Mary Poppins Tava por Deixa eu ver aqui R$16,90 Também Eu, de verdade Nesse tempo todo Que eu coleciono Os filmes E tal da Disney Eu não lembro dessas edições Por esse valor, tá? Disney dificilmente Entrava em promoção, né? E Agora eu tenho também O Steelbook De Mary Poppins Esse novo E eu realmente quis Pocahontas 1 e 2 Por incríveis Vamos ver o valor De Pocahontas R$19,90 Do detalhe Como eu falei Para vocês, né? Mais o cupom De 10% Em cima De cada item Pocahontas Olha que legal, gente Todos com arte interna E para finalizar Consegui o Steelbook De Frozen 2 Eu confesso para vocês Que eu prefiro o 1 Mas realmente Eu não pude perder Esse Steelbook Porque estava R$39,90 E ainda teve o desconto Achei que valeu Muito a pena, gente Olha que lindo Esse Steelbook Aqui Vamos abrir, né? Abrir porque Eu adoro Steelbook, tá? Não sei vocês, mas Tem alguns na coleção E sou apaixonada Por esse formato Olha que lindo, gente Vou mostrar aí Bem detalhado Para vocês Tem um baixo relevo Aqui no título Aqui atrás Olha que lindo Também Vou tirar Um adesivinho Não sei por que Que eles Colocam esse adesivo Aqui Olha que lindo, gente Que lindo Fantástico Fantástico Deixa eu tentar Tirar aqui Esse adesivo Para ver a arte Eu não me preocupo Muito com Marca de cola Depois eu tenho Aqui o WD40 E tira tudo, tá? Olha que bonito Muito bonito Mesmo, gente Vamos arrancar, né? Eu não gosto Muitos desses papéis aqui Mas eu também não descarto Eu deixo dentro da edição Pronto Vou botar aqui dentro Gente, é isso? O que vocês acharam? Fiz uma boa compra aí Quero saber de vocês Se vocês conseguiram aproveitar Alguma dessas promoções Eu consegui acompanhar Todos esses itens aí Através do blog do JC Ele que tem Um grupo no Telegram Que vale muito a pena Porque ele posta lá Essas promoções E a gente acompanha E façam parte Porque vale a pena Ou não, né? Porque certamente Você vai ficar mais pobre Com isso De qualquer forma Deixa aí nos comentários Quero saber o que vocês Compraram da Amazon E é isso, pessoal Se você curtiu esse vídeo Não esquece Deixe seu joinha Isso é muito importante Aqui pro canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se for a sua primeira vez aqui Inscreva-se Ative o sininho Porque com certeza Eu quero te ver também No próximo unboxing Então é isso, pessoal Um beijo grande Até o próximo vídeo E tchau E tchau